Existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava mesmo inspirado e foi muito abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse-lhe, Adão filho querido, não quero te ver tão só. Faliei por companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, no qual teou o nosso Adão dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar e assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou o Adão e ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação. Ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado, deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo, bem machista e curriqueiro, de que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma e punho, que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há homens que falam e há mesmo quem acredite que Deus fez Adão primeiro para Eva e não dá palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou depois. Porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem e o melhor do homem é a... Acredite se quiser. Gente, olha só, falar da palavra de Deus para mim é sempre o motivo de muita satisfação e de muita alegria. Primeiro porque eu sempre gostei muito de histórias. E as histórias bíblicas, elas são sensacionais. Mesmo quando as coisas parecem que não vão dar certo, quando nós olhamos o desfecho, me encantam. Então hoje eu quero ver com vocês quatro histórias. São coisinhas rápidas, mas que é importante nós olharmos para ver como elas terminaram. Porque quando nós olharmos para essas histórias e ver como foi o desfecho, nós podemos presumir como vai ser o desfecho da nossa história. Então eu quero que você abra a sua Bíblia. São quatro textos. O primeiro é João 8, 5. Nós vamos ver o que este texto, ou o que eles têm em comum. João, capítulo 8, versículo 5. Amém? 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 Ora Moisés, nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Essa é a primeira historinha. Deixa eu só refrescar a sua memória. Moisés falou para tacar pedra. Estão perguntando a Jesus o que o Senhor vai falar a respeito disso. Essa é a primeira. Abra sua Bíblia em Marcos. Capítulo de número 9, versículo de número 17. Marcos 9, 17. Marcos 9, 17 diz assim. Respondeu-lhe um dentre a multidão. Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem o espírito mundano. E eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, eles não o puderam. Agora Marcos 10, verso 46. Marcos 10, 46. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho, um cego mendigo, Bartimeu, filho de Timeu. O último texto. Lucas 7, 12. Lucas 7, 12. É o último texto. Diz assim. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Você tem uma grande expectativa diante do que vai ouvir? Amém? Então preste atenção nessas histórias, porque elas são sensacionais. Primeira fala de uma mulher que vai ser apedrejada. Segunda fala de um menino muito doido com demônio. Terceira de um camarada cego de tudo. E o quarto, um defunto. Um enterro. Só história boa, né? Uma mulher que vai morrer apedrada. Um garoto cheio de demônio. Doidão. Um cara cego. E um indivíduo morto. Podia acabar o culto e mandar a gente embora. É muita desgraça para um culto só. Mas o que? Que essas histórias têm em comum? O que é que tem contido nessa história, além de coisas tão desafiadoras? O que essas histórias têm em comum? Sabe o que elas têm em comum? Todas elas, todas as quatro, Jesus chegou. E aí, quando Jesus chegou, teve um problema. Por quê? A mulher foi apedrejada. O menino continuou endemoniado. O camarada morreu cego. E o defunto foi enterrado. Olha só. Só porque Jesus chegou. Ou seja, se nenhuma dessas ocasiões ele falhou, por que vai justamente falhar na nossa vez? Se ele teve êxito em todas as suas batalhas, por que justamente na nossa ele não vai funcionar? Ah, Senhor, é muito difícil. Minha situação. O Senhor não dá jeito não. Pode deixar, pode deixar essa mesmo. Tem gente tão desanimadora. É ou não é verdade? Para com esse negócio. Ainda tem uma chance para você. Ainda tem uma possibilidade para você. A hora que a sua história passar por Jesus, você vai ver o que vai acontecer. Eu vou comentar rapidinho essas histórias, que acredito que você já conhece, de cor salteado. Mas eu preciso mostrar para você, primeiro, a dessa dona. Essa mulher. Adúltera de João 8. O texto diz, no versículo 1, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã o texto tornou para o tempo, toda a multidão via ter com ele e assentando-se ensinava. E os escribas em fariseu, pegaram a mulher no próprio ato adulterando, e pondo-a no meio, disseram, Mestre, Mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, e na lei ele não mandou Moisés, que as tais fossem apedrejadas. Foi o texto que nós lemos. Mas e tu, o que dizes? E tu dizia para que tentando tivesse que acusar. Mas ele encurvando, se escrevia com o dedo interno, mas como se vocês se perguntarem, ele endireitou-se, disse, aquele de vós que está sem pecado, seja o primeiro a tacar uma pedra na dona. E, olha só, que confusão. Quando ouviram isso, começaram a sair, começaram os mais velhos, até os últimos, ficando somente Jesus, e a mulher que estava no meio, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém além da mulher, disse, mulher, minha filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou, ninguém te condena. Ele falou, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Vá e pare de ser vergonhista. Muda de vida. Presta atenção em mim aqui agora. Olha só. Não. Rapidinho. Você conhece o texto. Só falei porque... Só para falar. Mas você conhece. Preste atenção. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, orar. A mulher foi pertinho do Monte das Oliveiras, mas não foi orar. Foi adulterar. Jesus está lá orando, e a mulher adulterando. Jesus orando, a mulher adulterando. Jesus orando, a mulher adulterando. Amanheceu. E amanhece, para os obedientes, mas também para os desobedientes. Amanhece para todo mundo, meu filho. De manhã cedo, Jesus foi para o templo, e toda a multidão via ter com Ele, e Ele sentando-se os ensinava. De manhã cedo, pegaram a mulher no flagrante, e vão matar a mulher apedrada. Coitada da dona. Pensa. Amanheceu para ela. Vou falar uma coisa para tu. Uma hora amanhece. Cuidado com o que tu está fazendo. Quando tu for fazer algo de errado, não faz assim não. Pode não ter ninguém. Quando você for fazer algo de errado, você faz assim. Eu não ia fazer não. Eu só estou olhando para ver se eu só estava aí mesmo, né? Quando você for fazer algo de errado, olha para cima, porque ele está olhando. Entendeu? Está olhando, está olhando. Ele não gosta de brincadeira. Deus não se deixa escarnê? Tudo que o homem semear, isso ele também? Ou seja, é meio filosófico, mas a vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que tu está gritando. A mulher está adulterando, apanharam a mulher de manhã no flagrante. Coitado. Se minua provavelmente, no ato adulterando, deram um flagrante e pegaram a dona. E falaram, agora você vai morrer, minha senhora. O Moisés escreveu, que a dutra tem que ser apedrejada. E estão levando a dona, para tacar pedra nela. Eu imagino, cada um pegando a sua pedra, sabe que se tem uma coisa, que o povo é especialista, em dar pedrada. Eu imagino o pessoal pegando a pedra. Vou dar uma pedrada nela, mano. Era quase um encontro social, dar pedrada no adulto. Eu imagino a pobre coitada da mulher, poxa, foi pega no flagrante, cadê o homem que estava com ela? Ele fugiu. Ah, por fora. Agora ela está sozinha, semi-nua. Imagine puxando aquela mulher pela rua, a vergonha dela aparecendo. Ninguém gosta de que veja a sua nudez, a menos que te dê um saco para botar na cabeça. Porque se ninguém vê que é você, você perde um pouco da vergonha. Porque a gente tem vergonha na cara, no corpo, é ou na verdade? Então, olha só. Imagina a exposição daquela dona no caminho. Todo mundo olhando, o pessoal falando, que multidão é aquela? Apedrejar uma dútera, tá? Quase pelada. Que dor não era daquela dona, hein gente? E agora? Foi o Moisés que escreveu, quem é que vai se arriscar e contra a lei, escrita pelo Moisés? Ninguém vai se meter com essa dona, a favor dela. Eu imagino ela sendo puxada na rua, a turma com a pedra. Eu imagino os adolescentes, porque devia ter, falando, gente, principalmente os meninos, taca não. Uma dona tão boa assim, não é verdade? Taca a pedra nela, não. Eu imagino as mulheres falando, taca a pedra nessa magrinha, taca, taca. Eu imagino os homens, como sempre dissimulados, falando, eu não quero nem me meter nessa história de pedrada. Eu imagino também os anciãos, dizendo, taca a pedra mesmo, taca a pedra, mata mesmo, a gente não usa mais. Mas eu quero que você entenda a exposição, que essa mulher está enfrentando. A sentença que ela já recebeu. Ela já está morta, já estão matando essa mulher. Seus algozes já estão matando a exposição dela. Estão levando fora da cidade, como dizia a lei, para matar essa mulher apedrejada. E ela já está praticamente morta. Porque a lei já sentenciou. Eles estão indo cumprir a sentença. Só que no caminho, gente, no caminho, no meio de tanta mente, com aquela carnificina, e o desejo de matar, quem é que está olhando? Deus. Deus está olhando tudo. Eu vejo Deus olhando e falando assim, eu não vou deixar matar essa menina não. Não estou afim de matar ela. Porque quando Deus não está afim, não está afim. Entendeu? Por quê? Não sei. Tem coisa que ele não se mete. Por quê? Eu não sei. Ele é Deus. Ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que quer. E não sou eu que vou fazer. Ah, eu não aceito, pastor. Não, o problema é seu. Não adianta não aceitar. É ou não é? Não aceito. Se eu não aceito, vai mudar alguma coisa? Então, meu filho, é melhor você aceitar o que Deus está fazendo. Está lá. No meio daquela situação toda, Deus olha com misericórdia e diz, eu vou dar uma oportunidade a essa moça. Mas não tem. O Moisés já escreveu, que ela vai ser morta, pronto, acabou. Mas aí no meio, de tanto pensamento ruim, alguém tem uma ideia, muito legal, que foi Deus que colocou. Alguém falou assim, gente, peraí, vamos pegar essa mulher e vamos levar lá, no templo onde Jesus está. E alguém deve ter perguntado, para quê? Nós vamos perguntá-lo, se pode tacar pedra nela. E alguém deve ter dito, a gente não precisa da opinião dele. Nós já temos a nosso favor, a lei, do Moisés. Mas não, vocês não estão entendendo. Olha só, a gente chega lá e fala, Jesus pode tacar pedra nela? Se ele falar para tacar pedra nela, a gente mata a mulher, volta e fala que foi ele que mandou. e tira a popularidade dele. E se ele falar para não matar, a gente acusa ele de blasfêmia, e taca pedra nele também. Ou seja, agora ele não tem saída. Alguém falou, que ideia genial. Vamos levar lá. Chegou lá, Jesus está só ensinando, fazendo um discípulo lado. Quando chegaram, com a dona seminua, e jogaram assim. Falaram, Jesus, essa mulher foi pega, no flagrante, e a lei nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejados. Mas qual é a sua posição, no que diz respeito a isso? Ele abaixou, e começou a escrever, na terra. O que? Não sei. Não estava lá? Se de um garoto me perguntou, pastor, o que ele estava fazendo? Falei, jogando palavra cruzada. Jogo da velha. Não sei, poxa. Tem coisas que eu não sei, as pessoas querem perguntar. Esse dia me perguntaram, se Adão tem umbigo. Sei lá, se Adão tinha umbigo. Não teve cordão umbilical? Mas aí eu não aguentei, eu falei, rapaz, mas eu acho, que um Deus, que fez tudo tão direitinho, não custava nada, chegar na barriga, e fazer. Com o dedinho. O outro me perguntou, sobre os dinossauros. E o dinossauro, eu falei, cara, eu tenho 45 anos. Minha vontade era orar, Senhor, faz aparecer, um T-Rex, para engolir, esse miserável vivo. Então, tem coisas, que a gente não sabe. Entendeu? Tem coisas, que não sabe. A Bíblia diz, que quando vier o que é perfeito, nós, que só conhecemos em parte, vamos conhecer por inteiro. E tem que ir para o céu. Que se for para o inferno, vai cheio de dúvida. Ah, pastor, eu nem acredito, no diabo, no inferno. Não tem problema não, ele não tem crise com isso não. Fé é só para entrar no céu. Para o inferno, pode ir para o inferno mesmo. Chega lá e fala para ele, é, é, eu não acredito, nem você não, diabo. E o diabo vai falar, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Pode entrar, senta nessa cadeira, pegando fogo, que já vou te atender. É ou não? Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, olha só, no meio dessa situação toda, querem pegar Jesus, e levam a mulher até lá, perguntam a ele, ele abaixa e fica escrevendo. Eu acho que acharam que ele não sabia o que ia responder, porque ficaram insistindo. Jesus, taca a pedra nela, taca, não taca, pode tacar, não pode, fala Jesus, fala. Aí ele endireitou, eu imaginei ele endireitando assim, E o pessoal falou, taca a pedra nela, ele não taca. Ele falou assim, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a dar uma pedrada nela. e baixou e continuou escrevendo. Quando ele falou isso, criou um alvoroço. A lei do Moisés dizia que quem tinha que tacar as primeiras pedras, foi quem viu. E aí? O povo não podia tacar pedra na mulher, o povo só podia tacar pedra depois das testemunhas oculares. Então, quando Jesus disse, aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra, a expressão primeira pedra, não está falando com a multidão, está falando com as testemunhas. Jesus olhou e falou assim, vocês que viram, taca a primeira pedra se não tiver pecado. Baixou e começou a escrever. Quando ele fez isso, já era. Eles moravam numa comunidade pequena, todo mundo se conhecia. Imagina as testemunhas oculares olhando uma para a outra. Vamos imaginar que o João era um testemunho oculares. O João falando é tacar a primeira pedra. Eu tenho eu não tenho pecado, né, que ele falou. Poxa. É, eu ai gente eu não vou tacar não. não vou tacar não, não vou tacar não, assim, bateu uma misericórdia no meu coração agora. Eu não vou tacar pedra nela não, né gente, que é isso, deixa a moça viver, né, jovem ainda. Imagine a outra testemunha, porque o judeu não aceita uma só, filhando, vai tacar não, João? eu também não vou tacar não, não sei nem o que essa pedra está fazendo na minha mão. E todo mundo fica aquela confusão. E agora, quem vai tacar pedra nessa mulher? Taca, não taca, será que taca? Alguém deve ter pensado, quem teve a ideia de trazer essa mulher aqui? Eu vou dar uma pedrada é nele, é uma verdade. Eu escolhi minha pedra com tanto cuidado e não vou apedrejar ninguém. começaram a jogar a pedra fora o texto, diz que foi todo mundo embora, até o discípulo. Ficou só Jesus e a mulher. Aí Jesus endireita-se de novo, eu imagino ele olhando e falando, e aí dona? Não era tanta gente para acusar a senhora? E só eu para te defender? Ninguém te condenou? Ela falou, ninguém senhor, ninguém. Eu ia ficar até com vergonha de andar na comunidade, mas nem tem mais. Amanhã eu vou passar e falar, vocês não tacaram pedra não. Vocês também têm. É ou não é verdade? Deixa eu falar uma coisa, essa mulher já estava morta, não tinha mais expectativa para ela, mas Jesus entrou na causa dela e aquela que estava para morrer, volta para casa com vida. Posso ouvir um amém? Isso. É esperança para você, rapaz. Está tudo piso. Quem foi que procurou esse buraco? A mulher. Coitado. Jesus falou, agora a senhora vai, e rumo o homem para a senhora. Pare de ser vergonhista. A senhora é quase uma atriz global. Olha só, você está rindo, mas o assunto é sério. Então, o que eu quero mostrar para você nesse primeiro texto, é que ela estava praticamente morta por algo que ela mesmo procurou. Mas a misericórdia de Deus chegou à vida desta mulher através de seu filho Jesus Cristo. e ela não viu a morte. Amém? Segundo texto, para a gente andar rápido. Olha só, o pai tem um problema sério em casa, um menino que fica endemoniado. O menino é quase um X-Man. Cai na água, no fogo, o menino doido e não morre. Se você vai ler depois, é mais ou menos isso. o pai já tentou de tudo e o menino continua com o demônio, coitado, o demônio temoso, o demônio que estava nesse garoto. E não saía, e não saía, e o pai já tentou, já tentou disso, já tentou daquilo, e já levou o menino lá, e já levou a colar, e nada do demônio saía. O pai falou, vou levar esse menino para Jesus. Procurou Jesus, Jesus não estava, estava orando no monte, mas tinha algum de seus discípulos lá e o pai do menino falou, olha, o mestre de vocês não está aí, mas vocês são discípulos dele, então você expulsa esse demônio desse garoto. O menino. De repente, os discípulos começaram a orar, sai demônio, sai, 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 e o demônio não saía de jeito nenhum, e aquilo virou um espetáculo, todo mundo vendo a vergonha daquele pai, a vergonha daquele filho, aquela exibição, aquela coisa toda, e o demônio não sai, não sai, não sai, não sai, não sai, não sai, e o demônio não sai, uma confusão, foi gerada, e quem é que chegou no meio da confusão? Quem foi que chegou? Jesus chegou. Viu a confusão e falou, qual o problema aí? Qual o problema desse furduço? Dessa confusão? O pai falou assim, Jesus, filha para o Senhor, sou eu, eu e meu filho, estou com um menino endemoniado, um menino endemoniado, um menino cai no fogo, na água, isso é um ex-mere, sem menino, esse menino é terrível, e o demônio vai entrar nele, quer matar o menino, o menino não morre de jeito nenhum, e eu trouxe, já tentei de tudo, trouxe até para o seu discípulo, e o seu discípulo mandaram o demônio sair, mas o demônio falou que não ia sair não, Jesus falou, ô geração incrédula, até quando ainda estarei convosco? Até quando ainda vou sofrer? Traga o menino aqui, aí trouxeram o menino, quando o demônio viu Jesus, aí que o demônio ficou endemoniado mesmo, aí o demônio ficou doido, e o demônio se contorce para lá, se contorce para cá, se contorce, aí o pai falou desesperado, o pai olha para Jesus e diz, Jesus, filha, eu vou dizer para o senhor, se o senhor pode, fazer alguma coisa pela gente, dá uma força aí, poxa, olha, ele está diante de Jesus, e ele pergunta assim, se o senhor pode, será que é falta de fé, que esse homem tem? Não é não gente, ele está decepcionado demais, ele está machucado demais, ele está ferido demais, ele já tentou diversas vezes e não conseguiu, isso é muito comum com pessoas que tentam, pessoas valentes, que vão adiante, mas chega uma hora que você fica cansado, você fica decepcionado, se você não prestar atenção, você vai ter uma visão pessimista, negativista, esse homem está diante de Jesus, e como ele já tentou de tudo, e nada funcionou, ele diz, senhor, se o senhor pode, expulsa esse demônio aí, pode, aí Jesus olha para o pai, e falou assim, se você puder crer, eu expulso o demônio, poxa, é exatamente isso, que o pai está falando, eu estou com dificuldade de crer, o pai joga a bola para Jesus, Jesus devolve para ele, se você puder crer, tudo é possível, para aquele que crê, o pai falou, Jesus, eu falei lá para o senhor, eu creio, mas o senhor ajuda na minha incredulidade, ou um homem sábio, jogou a bola para Jesus de novo, Jesus falou, há quanto tempo acontece isso, com esse menino, ele falou, isso é doido, desde garotinho, o demônio entra nele, joga ele no fogo, joga na água, joga, esse menino parece o Naruto, eu na verdade, Jesus olhou para o menino, e falou assim, demônio, sai dele, agora, e nunca mais, entre nele, não é só sair dele não, Jesus disse, você vai sair dele, e nunca mais, você vai entrar nesse menino, porque Jesus está dizendo, a partir de hoje, quem vai morar nele, sou eu, é isso que Jesus está afiliado, e aí o menino ficou paradinho, aí o que o pessoal falou, morreu, o pai deve ter afiliado, não é isso, que eu estava falando, não é para matar o menino, agora o demônio, não vai entrar mais nele mesmo, agora saiu, poxa, aí Jesus vai até o menino, e falou, o X-Men, levanta aí, toma papai, pode ir para casa, olha que coisa sensacional gente, olha só, por isso que a Bíblia, é um livro que me encanta, porque não tem causa perdida, não tem, não tem, é garoto ganhando de gigante, é gente andando na, junto com o leão, é um negócio sensacional, olha só, e olha o desfecho dessa história, algo que tinha tudo para ser trágico, ninguém, era um menino louco, mas a loucura dele, não suportou a presença do eterno, do Deus grandioso, a chegada de Jesus, amém? vamos para o terceiro texto, para a gente não deter muito, num ponto só, o cego Bartimeu, também é outro legal, ele era um cego de nascença, mendigo, está na saída de Jericó, foi a última vez, que Jesus entra em Jericó, e Bartimeu está lá na saída, e naquele momento, ele tem um planejamento, ele quer falar com Jesus, ele quer chamar a atenção de Jesus, mas ele é cego de nascença, ele nunca enxergou, será que ele não vai se conformar com isso? você nunca vai mudar, aquilo que você está disposto a aceitar, nunca, se você, for conivente com aquilo que você está vivendo, não vai haver mudança, ele nunca viu, mas sempre sonhou em, enxergar, e aquela é uma grande oportunidade, quem é que está passando lá? quem é que está passando? Jesus, e agora a história dele, pode passar por Jesus, certamente ele é alimentado pela fé, daquilo que ouviu, que Jesus fez na vida de outras pessoas, por isso que o nosso testemunho, é muito importante, porque ele aguça a fé dos outros, é ou não é? porque ele estimula o outro a acreditar, por isso não se cale, diante daquilo que Deus fez na sua vida, fale para as pessoas, ele mudou a minha história, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro, porque no momento oportuno, a pessoa vai lembrar do seu testemunho, e vai deixar, vai almejar, que a história dele também passe por Jesus, ele está na saída, e Jesus vem passando, e ele, sério, coitado, deve ter filhado, quem é que está passando aí? Alguém filhou, é Jesus, com a comitiva dele, o Bartimeu filhou, é hoje, é hoje, hoje eu pego ele, e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, o que o pessoal falou com ele? Cala a boca Bartimeu, Bartimeu, se enxerga, se enxerga não, é, o cara é cego, Bartimeu, é, ele não vai prestar atenção em você, Bartimeu, ele é popstar, está envolvido em uma multidão, o cara é uma estrela, e você, está na rabeira da cadeia alimentar, você não é ninguém, ele não vai parar, para prestar atenção, ninguém liga para você, rapaz, será que você, não caiu na real, que este homem, é poderoso, famoso, e ocupado demais, para prestar atenção em você, não, você está equivocado, ele é o senhor da eternidade, é o Deus todo poderoso, mas ainda assim, ele guarda um tempo, para se preocupar com a sua, e com a minha história, entendeu, ele não é o culpado demais, que esteja alheio, ao que você está vivendo, ele está guardando um clamor seu, e Bartimeu está lá, filho de Davi, e o pessoal falou, cala a boca Bartimeu, cala a boca, ele não vai te ouvir, se fosse tu, o que que tu ia fazer, seja franco, tu ia falar assim, onde vocês estão? é que, deixa eu ver lá, vocês ao invés de me ajudar, ficam me atrapalhando, tinha que chamar ele para mim, não é mandar eu calar a boca, cala a boca vocês rapaz, ele podia fazer isso? podia? claro que podia, só que ele para, para fazer isso, Jesus vai embora, se ele perde tempo, com o que estão falando, com o que deixa de falar, já era, gente, uma hora entra na internet, e vê o que que os outros falam, a meu respeito, se eu fosse ligar, se de um cara, falou que eu sou o anticristo, pelo meu jeito de pregar, nem eu sabia, que estava com tanta influência mundial, os caras dizem que eu sou duro, dizem que eu sou palhaço, mas foi o jeito que ele me chamou, para falar, vou fazer o que? eu queria estar aqui, eu queria falar bonito, queria, você não sabe, às vezes eu fico olhando, as pessoas falhando, sabe aquela retórica apurada, aquela coisa, eu já tentei, mas eu não consigo, não consigo, não consigo, eu vou ver se eu vou nesse concílio, aí pode ver se eu me ahorro, se eu me converso, olha só, você não pode perder tempo, com o que estão falando, os outros vão falar, ele não vai te ouvir, não tem mais jeito, já era, acabou, não, 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 não acabou, não já era, não tem nada definido, Jesus está esperando uma oportunidade, para passar na sua família, na sua história, no seu ministério, e aí você vai ver, onde é que as coisas vão parar, você vai ver, que a expectativa do final, vai mudar, ele está lá, filho de Davi, uou, olha eu aqui, poxa, quando de repente, a comitiva está andando, Jesus parou, todo mundo parou, porque ele ditava o ritmo, e alguém deve ter falado, por que parou? parou, por que? E Jesus falou, tem um cara me gritando aí, não tem? Me chamando por um nome messiânico, de filho de Davi, chama esse camarada aí, por gentileza, alguém foi lá, e deve ter falado, Bartimeu, aí ele falou, oi, ele, Jesus mandou bem te chamar, ele jogou a capa fora, estendeu a mão, e falou, pode levar, imagina ele passando por todo mundo, o pessoal falando, poxa, eu estou andando atrás dele, um tempão, querendo falar com ele, agora chamaram esse outro aí, que estava longe, nem pegou senha, poxa, isso é panela, corrupção, levaram o ceguinho, na presença de Jesus, cego, cego de tudo, aliás, Jesus tinha incômodo com algumas coisas, e uma delas é com cego, ou gostar de curar cego, uma vez tinha um outro cego lá também, perguntaram a Jesus, quem pecou, estes ou seus pais, para ele nascer cego, se eu sou cego, ou eu falhar, eu falhar, vem cá, vocês aí que falharam isso, como é que eu pequei, para nascer cego? Que teologia é essa de vocês? Esquisito, não é? Jesus falou, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, ele só nasceu assim, para que se cumprisse, na vida dele, ou se manifestasse, na vida dele, a glória de, isso, seu problema, não é para te destruir, seu problema, porque Deus, quer manifestar a glória dele, a seu respeito, entendeu? Pare de encarar com fatalidade, e nessa ocasião, Jesus cura o cego, de uma forma muito esquisita, cuspiu, no chão, fiz um lodo assim, e todo mundo olharam, ninguém filhou para o cego, corre, e passa, aí Jesus falou assim, espera aí, aquele lodo nojinha, por isso que eu falo, que ele é engraçado demais, gente, um monte de rir, lendo a Bíblia, e aí ele fala para o cego assim, agora você vai se lavar, no tanque de Siloé, o cara é cego, o cara deve ter filiado, no tanque de Siloé, para onde é a gente? Foi lá, lavou e ficou, curado, aí ele volta andando, encontra com o pessoal, que falou assim, esse cara aí é igual o ceguinha, aí ele falou, igualzinho, aí ele falou, sou eu mesmo, sou eu, ele falou, como é que foi isso? Ele falou, eu estava lá, um cara cuspiu, fez um lodo nojento, passou no meu olho, e mandou lavar, eu estou bem vendo, o pessoal falou, não pode, o que é isso? Foi isso que aconteceu, vamos levar ele no sacerdote, sacerdote, ele falou, que era cego, filho, você era cego? Ele falou, eu era, e como é que foi? Ele cuspiu, fez um lodo nojento, passou no meu olho, mandou lavar, eu lavei, estou cego, alguém falou, charlatão, chama o pai e a mãe dele, chamaram o pai e a mãe do céu, olha que confusão, quando o pai e a mãe estão chegando, foi a primeira vez que o cego viu o pai e a mãe, e os pais olharam e falaram assim, o sacerdote falou, isso aí é filho de você? Ele falou, é, era cego, ele falou, até hoje de manhã, quando saiu era, mas como é que ele estava vendo? Ele falou, isso aí a gente não sabe não, pergunta a ele, que ele já é adulto, toda vez que uma história passa por Jesus, o desfecho é diferente, e Deus trouxe você aqui hoje, sabe para quê? Para dizer a você, pelo menos nesse culto, no outro é outra palavra, é outra história, mas aqui hoje, sabe o que ele quer falar para você? Sua história ainda não terminou, ele vai entrar com providência a seu respeito, vamos voltar para o Bartimeu, se a gente confunde o cego, agora o Bartimeu está lá, e eu preguei sobre isso, Jesus olha para o cego, diz assim, o que você quer que eu te faça? Pergunta inteligentíssima, sensacional, o que um cego quer? Uma bengala, um transplante de córnea, porquê que Jesus fala isso? É de propósito, Jesus está dizendo, querido, fala o que você quer comigo, não é para eu ouvir, porque eu já sei o que você vai falar, mas eu preciso que essas pessoas aí, escutem o que você vai me pedir, o que você quer? Ele diz, eu só quero ver, Jesus deve ter dado aquela olhada assim, alguém pode ajudar o rapaz? No seu pedido? Se puder, manifeste-se agora, ou seja, Jesus está dizendo, fala para ele filho, fala para eles ouvirem, o que você tem a falar comigo, porque eles vão descobrir, que o que você tem a dizer, é impossível para eles, ninguém aqui pode fazer, a não ser eu, fala o que você quer, ele disse, o meu sonho é ver, eu quero enxergar, eu nunca vi, se alguém falasse isso para você, eu quero enxergar, um cego, o que você ia falar? É bom, enxergar, enxergar é bom, nossa, você não enxerga não, não sabe o que está perdendo, tanta mulher bonita, tanta coisa, tanta coisa, que você não vê, olha só, Jesus olhou para o cego, e disse, vai, a tua fé, te, ele pediu para ser salvo, ele pediu para ver, eu imagino, ele falando, peraí, vou, minha fé me salvou, não foi isso que eu vim pedir, mas a Bíblia diz, que Deus nos dá infinitamente mais, do que pedimos, ou, ele só foi buscar, a visão, e ganha a salvação, o texto diz, que ele vai atrás de Jesus, com alegria, feliz da vida, mas o texto para por aí, mas a minha mente é fértil demais, se eu sou Bartimeu, eu ia na beira do caminho, eu ia chegar lá, e eu fui lá, lembra de mim? estava aqui, uns minutinhos atrás, aquela capa ali, que eu joguei fora, pois é, Bartimeu, filho de Timeu, ex, ceguinho, vocês disseram, que eu não ia alcançar, meu, fui lá, falei com ele, falei com ele, eu quero ver, ele falou, sua fé te salvou, até o que eu não pedi, ganhei, olha só, isso é sensacional gente, me perdoe, mas isso para mim é tremendo, e o último texto, e esse para mim, é um negócio, muito interessante, na cidade de Naim, vem um enterro, ou seja, o velório já aconteceu, agora é o sepultamento, então é bom enterrar o garoto, filho único de uma mulher, que era viúva, e não era mais uma garotinha, como diria Cássia Heller, é ou não é verdade? Agora está lá, levando o menino, para o cemitério, o texto sugere, que a mãe, vai à frente do cortejo, para não ter o dissabor, de ficar olhando, o filho morto, ela vem andando na frente, e, o menino vem atrás, mas por isso, é que ela se encontra primeiro, com Jesus, e vem ela, triste, chorando, chorando, o meu garotinho morreu, o marido já foi, mas marido, não vale muito, sabe, que não é de hoje, que mulher gosta mais de filho, do que de marido, é ou não é? Um erro clássico, do relacionamento, nunca goste mais, de seus filhos, do que da esposa, e do marido, porque os filhos, crescem, casa, vai embora, e você vai ficar, com quem, você queria que fosse embora, olha que coisa terrível, quem você queria, que fosse embora, ficou, e quem você queria, que ficasse, foi embora, é tipo assim, quem eu quero, não me quer, quem me quer, mandei embora, olha só, e vocês riem, dessas coisas ruins, que eu falo, olha só, o menino morreu, a dona, já não é mais uma garotinha, está chorando, 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 só que do outro lado, quem é que vem entrando, Inaim, na hora do sepultamento, quem, quem, ele, ele vem, com Jesus, também, vinha uma multidão, igual vinha com o difunto, na multidão, que vinha com Jesus, tinha os comprometidos, que estavam ali, torcendo e trabalhando, pelo reino, na multidão, que vinha com Jesus, tinha os curiosos, que só queria ver, o que ele fazia, na multidão, que vinha com Jesus, tinha os indiferentes, que não sabia, nem o que estava acontecendo ali, na multidão, que vinha com Jesus, também tinha os invejosos, que queriam fazer, o que ele estava fazendo, está no lugar dele, com o difunto, também veio uma multidão, que tinha os comprometidos, que estava sofrendo, porque ele morreu, tinha os curiosos, que só queria dar uma olhada, no difunto, tinha os indiferentes, que não sabiam, nem quem morreu, só não tinha curioso, ou só não tinha invejoso, porque ninguém, ninguém queria, estar no lugar do difunto, é uma verdade, mas estava, tudo lá, e as duas multidões, vão se encontrar, aí, acontece um negócio, muito esquisito, Jesus tem um encontro, com a mãe do menino, que vem na frente, e aí Jesus encontra com ela, e fala o quê? Tu sabe o que ele falou? Não chora, como não chora? A mulher viu, só tinha um garoto, que acabou de morrer, Jesus encontra ela, e diz, não chora não, a Bíblia diz, alegrai-vos com os que, e chorai com os, a Bíblia diz, que há tempo de sorrir, e há tempo de, qual é o momento, da vida desta mulher? Chor? Jesus encontra com ela, no meio dessa coisa, que insensível que ele é, olha para ela, e diz, não chora não, dona, o importante, não foi o que ele falou, gente, mas foi a maneira, que ele falou, é isso que eu quero, que você entenda, ele poderia falar assim, é, não chora não, dona, não chora não, morreu, né, novo, seu menino, não chora não, é de dar dó, de ver a senhora chorando, puxa vida, novinha, ama o sentimento, viu dona, Deus abençoe a senhora, ele falou assim, ele poderia falar assim, não chora não, molenga, está achando que é só seu filho, que morreu hoje, só em São Paulo, morreu um montão de motoqueiro, foi assim que ele falou, sabe como é que ele falou, foi mais ou menos assim, ô dona, não chora não, cheguei, cheguei na parada, estamos juntos, e misturados, gente, pelo amor, se isso não é benção, nesse momento, quem é que vem passando, o defunto, carregado, obviamente, é ou não é verdade, se não, você pode não entender a mensagem, vem passando o defunto, quando o defunto vem passando, Jesus acabou a falar para a mulher, não chora, só que palavras, é apenas um, né, um ventinho passando nas pregas vocais, quando o menino vem passando, Jesus encostou a mão no defunto, quando ele encostou a mão no defunto, aí o problema está instaurado, porque ele não podia tocar no defunto, ele é santo, ele acabou de ficar, impuro, porque tocou no defunto, o que Jesus está querendo dizer, quando tocou no defunto, minha senhora, isso que eu estou falando com a senhora, não chora, porque a partir de agora, o problema, não é só a mãe da senhora, é meu também, eu entrei nesse negócio, ele começa então, a conversar com o defunto, não sei o que ele falou, eu sei que se tinha uma coisa, que ele não gostava, ele enterrou, falou em morto com Jesus, eu acho que ele tinha problema, com o dono de funerária, não é possível, ele não, ele não podia ver um defunto, que ele ficava, você vê que ele não gostava, tanto de morte, que ressuscitou a si mesmo, olha só, mas, olha o desfecho dessas histórias, isso, me encanta gente, sabe, a beleza, do poder dele, do tempo que ele dispensa, para dar, para um de nós, quem somos nós, que fazemos para merecer a atenção, de um Deus, tão grande, nada, mas é graça, é favor e merecido, sabe, é isso que eu quero que você entenda, e aí, eu quero, que você saiba, que não existe causa perdida, existe, existe, não tem causa perdida, ele entra com providência, ele faz, seu casamento está ruim, talvez esteja, hoje é muito comum, casamento está ruim, as pessoas casam, de qualquer jeito, tem um DVD meu, que eu falo, planeje seu casamento, não tenha pressa, o menor índice de divórcio, estão das pessoas, que se casam, depois dos 28 anos, já tem mulher aí, com 23, 24 anos, que já está naquele versículo, aquele que veio a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora, acaba arrumando ideia, ah pastor, meu casamento não está bom, não está bom, mas vai melhorar, quando? quando Jesus entrar, quando você deixar ele entrar, para mudar a senhora, para mudar seu marido, para equacionar, essa situação, mas não tem jeito, pastor, eu estou com uma enfermidade, muito difícil, para quem? para a medicina, então está joia, para a medicina é difícil, mas não é difícil, para o médico dos médicos, ah pastor, eu estou falido, não tem mais nada, não tem mais expectativa, o senhor está falando de esperança, o senhor usou textos aí, que me inspiram, a ter esperança, a esperar, que o final, vai ser muito melhor, do que esse desfecho, que aparentemente, eu vou enfrentar, é verdade, e você pode ter certeza, eu falo disso, olhando para a minha vida, eu sou um exemplo vivo, de alguém, que tinha tudo para dar errado, tudo, 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 olha, eu morava em uma casa, que não tinha banheiro, meu banheiro, era embaixo, de uma parreira de chuchu, eu não como chuchu, mas eu não como, e não como, e não como, e não preciso de cura interior, mas eu não como chuchu, porque eu e chuchu, era um relacionamento íntimo, eu comi o chuchu, eu adubava o chuchu, eu vi o chuchu crescer, eu comi o chuchu, e eu adubava o chuchu, você rir, eu e o chuchu, era um relacionamento, as pessoas olhavam, e diziam, esse garoto não vai longe, isso daqui um dia vai estar morto, isso não tem expectativa, não tem nada, o fim dele é trágico, tinha nada gente, nada, nada, eu fui o primeiro camarada, na história da minha família, da parte de pai e de mãe, aliás, minha mãe, é natural aqui da Paraíba, minha mãe, é de um lugarzinho no sertão, chamado Puxinanã, conhece? Isso, é de lá, foi para lá, novinha, meu pai já tinha 35 anos, quando engravidou minha mãe, ela tinha 14 para 15, engravidou, mamãe, lógico, pensou em fazer um aborto, o papai também, porque ele não me queria, lógico, aquela garotinha, querendo um filho, novinha, 45 anos atrás, meu pai falou, a culpa é sua, ela falou, a culpa é sua, e hoje eu sei que a culpa é dos dois, queriam matar eu, não me quiseram, fui rejeitado, no vento da minha mãe, sai fora rapaz, eu e não me quiseram, mas Deus quis, Deus olhou e falou assim, esse menino vai nascer, o pessoal não vai dar muita coisa por ele, é ou não é? mas hoje eu sou feliz, pensa num cara feliz, pensa, 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 pensa num cara feliz, sou eu, não tem problema? tem problema, lógico, às vezes eu tenho problema familiar, ministro muito para a família, tem dia que eu quero matar a mulher, tem dia que eu levanto, e eu falo, Senhor, isso não é mulher do Senhor dar para os outros, o que é isso? o que é isso? tem dia que o negócio fica pesado, sabe? sei também que eu sou desafiador, estou falando da minha esposa, não, eu também sou terrível, não sou Roberto Calho, não, mas sou terrível, é, às vezes eu olho para meus filhos, a Bíblia diz que eles são bênção, mas tem hora que eu olho, esse dia eu falei para o meu mais novo, falei, cara, às vezes eu entendo porque que tem animal que come o filhote no ninho, tem hora que você me tira do sério, ele falou, pai, até para chamar a atenção da gente, isso é engraçado, daí que eu fiquei com raiva mesmo, que eu estava falando sério, mas não tinha outra coisa para falar naquele presente momento, então eu não tenho vida, não tem, mas eu olho para essas histórias gente, eu olho para essas histórias, e elas me inspiram, a acreditar que a minha vida vai ser um sucesso, e desde o dia pastor, que eu acreditei que Jesus ia fazer da minha vida sucesso, sabe o que aconteceu? Sucesso, hoje eu vivo cada, gente, eu vivo se eu parasse para ficar contando aqui para vocês, só coisas que eu vivo, só milagres, mas milagres, coisas sensacionais, sensacionais, por quê? porque eu passei a acreditar, eu olho para os textos bíblicos, olha o Daniel na cova do leão, o leão comeu o Daniel? Não, então eu olho para os leões que aparecem, e digo, vocês vão me comer? É ruim, o Daniel não morreu, por que eu vou morrer? O Deus do Daniel é o mesmo meu? É ou não é? Eu olho para as circunstâncias difíceis, eu olho, eu olho, eu olho para o Isaac com Rebeca, as dificuldades que o Isaac tinha com aquela mulher dele, e eu falo, Senhor, o Isaac foi até o final? Por que eu não vou? Eu vou até o finalzinho, e eu coloquei essas coisas no meu coração, então eu vivo mesmo, sorrio, brinco, me divirto, o dia que eu morrer, chora não, ah, o pastor Cláudio morreu, o cara feliz, morreu, e eu vou para lá, alegrar mais ainda o céu, chega lá, é, quero conversar com a turma toda, conhecer o Adão, filha, Adão, Adão, falar com Eva, vou querer falar com Eva, Eva, fala comigo, fala comigo, seja franca, os bichos falavam, porque se os bichos não falavam Eva, onde tu estava com a cabeça, quando tu conversou com a cobra? Porque se eu estou perto de uma árvore, e a cobra fala assim, Cláudio, ela não vai falar, ela nunca come, porque quando ela fala come, eu já estou na esquina, que mulher maluca é essa? Nossa dona serpente, como é que vai a senhora? Com a vida meio enrolada, é verdade, por isso que eu digo, Jesus disse, gente, quando eu estou pregando, eu vivencio isso, Jesus disse assim, eu vim para que tenham, e a tenham, é isso aí gente, isso, é essa magnitude, eu espero estar conseguindo, passar para vocês, aquilo que está dentro de mim, viva, sorri, brinque, belisca, sua esposa, você que é casado, fala para ela, hoje o bicho vai pegar, olha para seu marido, e diz, duvido, duvido, oh meu Deus, sorria, divirta-se, e aprenda, que o final da sua história, vai ser muito melhor que o começo, a hora que Jesus passar, amém? Amém?